Bom dia pro senhor, bom dia pra senhora, bom dia pra quem for da sua família Não espere uma gameplay linda Mas eu queria compartilhar isso com vocês Eu tava jogando muito mal Black Ops 3 E eu descobri uma arma que agora é o amor da minha vida Pelo menos por enquanto, acho que até ela ser nerfada Porque a Treyarch adora nerfar as armas, né? E qual que é? É a Vesper, uma submachine gun Ah, o que é submachine gun? É a arma que cospe bala Atira pra caralho, puta, é rápida, é rápida no gatilho Muito boa E ela é um pouco complicada de jogar no começo Porque como ela cospe bala, ela tem um coice assim, meio alto Eu joguei com ela, sofrendo, até pegar o grip Que reduz o coice E aí ficou uma maravilha Claro que de longe você não vai ser bem sucedido Se o cara tiver com um assault rifle Ou uma submachine gun com um pouco mais de alcance E o Akuda, você vai sofrer Você não vai matar Só se o cara for muito ruim mesmo Mas, cara Eu tava jogando com a VMP Joguei com a Akuda também E a... Cara, a que eu me dei melhor Foi a Vesper Eu não sei porquê Mas eu gostei muito dela É... Eu... Eu... No Black Ops 2 só jogava de submachine gun Agora no Black Ops 3, pô... Coisa nova, né? Fiquei um pouco longe do COD E aí... Fiquei perdido nas armas Testando qual que era melhor Qual que eu me adaptava mais E a... E a Vesper se... Se saiu muito bem nisso Eu acho que... Eu não liberei ela no máximo, né? Eu tenho poucos attachments pra ela ainda Mas um que eu acho que é... Vai ser essencial É o... Standard Mag Porque ela tem 30 balas E ela cospe bala... Ela cospe muita bala E o que acontece? Você fica sem bala muito rápido Então pra você conseguir uma Double Kill É... Cara, é muito sofrido Dá pra pegar, né? Eu peguei no vídeo Mas é sofrido Então eu acho que o Standard Mag aí Vai fazer uma... Uma diferença legal pra caralho Eu até acho essa arma bem parecida com a Scorpion Acho que era o Scorpion o nome dela Do Black Ops 2 Então agora eu tô usando o Grip E aí eu tava usando o Stock, eu acho E aí depois eu mudei Mas acabei nem jogando Que eu coloquei o Grip Que é indispensável E coloquei o Laser Sight Pra dar mais... É... Precisão Então... Cara... Eu tô gostando muito dessa arma E... Eu não tô jogando muito bem É... Já deixo isso bem claro Eu... Fiquei muito tempo longe do... Olha isso Fiquei muito tempo longe do COD E... Quando eu voltei agora no Black Ops 3 Vocês sabem, né? Foi aquele lag infernal Que não dava pra jogar Mas... Foi arrumado Agora a gente joga numa boa O problema é achar sala E eu não sei jogar com o bichinho aí O problema é achar sala Eu tô... Cara... Lutando pra achar um... Que o... Que o... Eu ia falar que o conforme Que o conforme Enfim... É que eu assisto muito o Funk Black Cat Então... Ele fala que o conforme É... A gente acaba pegando, né? Então... Cara... Eu até perdi o que eu tava falando Então agora tá sem lag Só que tá complicado pra achar sala Pelo menos pra mim Eu quero saber de vocês Se tá difícil achar sala E outra coisa que eu gosto bastante Da... Da Vesper O... Hipfire Ah Felipe, o que que é hipfire? É atirar sem mirar É... É muito bom É bom É bem... É bem preciso Claro que você não vai jogar Como se fosse um CS, né? Porque... Não sei se vocês são da época Do... Do Black Ops 2 Mas... Logo no lançamento Você podia jogar com SMG Sem mirar Porque ela tinha uma precisão do caralho E aqui... Mas... E aqui não, né? Mas essa arma tá bem legal Se você tá numa situação lá Que você precisa dar um hipfire Ela... Ela faz o... O papel dela numa boa E... Eu tô jogando muito mal Eu sei Vocês vão falar Ah que noob Felipe Mas porra Fiquei muito tempo longe Tava jogando muito mal Cara Não tava conseguindo fazer nada nesse jogo Então pegar Uma partida assim É difícil pra mim Por enquanto Porque eu não tô treinando muito Mas eu queria passar essa dica pra vocês Pra quem É igual eu E é meio noob Queria Compartilhar essa arma, né? Eu achei Eu falei pros Horas Falei que eu tava gostando Pra ele jogar com ela também E ele gostou Então eu queria saber de vocês Vocês estão usando bastante SMG? Vocês estão usando mais Assault Rifle? O que vocês estão usando? Né? Eu tô tentando pegar um Nuke Aí vocês vão rir de mim Eu vou falar Felipe Felipe Para Você não vai pegar o Nuke Que é o que os Horas sempre falam E provavelmente nunca vou mesmo Mas De vez em quando Eu consigo pegar uma partidinha decente E aí eu trago aqui no canal Não consigo jogar E comentar ao vivo Tentei fazer isso E vocês falaram que eu era noob Então decidi Não fazer de novo Então Era isso que eu queria falar Outra coisa Uma arma também muito boa Que eu quero trazer aqui no canal É a Raymaker Aquela shotgun automática Né? Porra Aquele negócio é forte pra caralho Enfim Eu já passei as dicas do Da arma que eu queria Agora eu vou Falar um pouquinho Sobre o Black Ops 3 Sobre o que eu tô achando Cara Eu tô me divertindo muito com esse jogo Agora que tá sem lag Cara Que jogo incrível Ele Apesar de ter esses supers aí Né? Eu tô gostando muito desse Fire Break Você taca fogo em todo mundo Cara Tá muito legal Tá muito bom Puta Que pariu Fazia tempo Joguei O Ghost Triste Né? Cabisbaixo Aí joguei o Advance do Warfare Cabisbaixo também Puta O Black Ops 3 Tá legal Tá muito legal Cara Ele Ele inovou Né? Mas não inovou demais Igual a W Tá muito bom Tá muito legal De jogar esse jogo E Que mais que eu posso falar? Vamos enrolar Até acabar a partida É Que eu quero saber de vocês Vocês querem Vídeos de COD Aqui no canal O que vocês acham? Porque eu não Não jogo bem Tá? Eu tô melhorando Tô voltando a fazer as partidas Que eu fazia no No Black Ops 2 Mas ainda não é uma coisa Que vocês vão entrar No meu canal Pra eu dar dica Né? Eu acho que já tem Canal muito bom Tem gente que joga Puta Muito melhor que eu Sou um lixo Jogando isso Mas queria saber de vocês Vocês gostam Né? Desse tipo de vídeo Vocês preferem Pós-comentário Igual eu tô fazendo agora Vocês preferem Vídeo comentado ao vivo Vocês que me falam Né? Eu faço vídeo pra vocês Porque Eu realmente Não jogo tão bem Então se eu tentar Pegar uma partida ao vivo Eu posso ficar lá Um 6 barra 20 6 barra 30 Não sei Mas enfim Não Não peguei gol De nenhuma arma Peguei dois Dark Ops Peguei um De matar o carinha Quando você tá quase afogado Né? Os dois tão quase afogados E peguei um Cara que foi demais É um que você Tem que matar um Um inimigo Que tomou dano Dos seus Cinco teammates E não morreu Ou seja Todo mundo do seu time Tem que ter dado Pelo menos um tiro No vagabundo E você que tem que Matar o cara Cara E quando apareceu lá Que eu consegui Esse Dark Ops Eu fiquei feliz Pra caralho Pra quem não sabe Os Dark Ops São os challenges Mais difíceis do jogo Pra você Liberar A Dark Matter Né? Aquela camuflagem Que eu nunca vou conseguir Na minha vida Porque tem que pegar Um nuke no Hardcore E se eu não peguei Um nuke Nem no No normal Não vai ser No Hardcore Que eu vou conseguir Não é mesmo? Enfim É E pra vocês Olha essa nubada Olha isso É o que eu falei Ela acaba a bala Muito rápido E quando você Não tem mira Também piora um pouco É Vocês tão pegando Lag ainda Como que tá? Né? Lembrando que eu jogo No Play 4 Então Como que tá pra vocês Se alguém joga no Play 3 Como que tá? Quero saber Parei de ver vídeo de COD Já tem um tempo Então Tô meio Por fora Eu jogo bem casual mesmo É Não é igual Eu jogava o Black Ops 2 Que eu sabia É igual o Destiny Todo patch Toda arma Que ia ser bufada Nerfada Agora eu não sei Eu vou jogando Pra me divertir Vou pegando as arminhas aí Os especialistas Vou brincando Vou vendo O que que dá jogo O que que não dá E outra coisa Eu não consigo ficar parado Eu não consigo camperar Então é mais difícil ainda Cara Pra mim Ficar nessa Nessa posição Pra eu Desculpa Ficar nessa posição Que eu fiquei aí Puta Um sufoco da porra Não consigo Me coça a mão De correr Enfim Eu sei que o vídeo Era pra falar Sobre a Vesper Mas eu acabei Falando outras coisas Pra aproveitar O resto da gameplay Que eu peguei aqui Que eu achei bem legal Acho que eu fiz 34 barra 11 Não foi um KDE Nossa Que sensacional Mas é o que tem pra hoje Então é isso Muito obrigado Pelo apoio de vocês E me digam Vocês querem código Aqui no canal? Só falar E olha essa Final Kill Can Bonita Rapaz Eita porra Fazia tempo que eu não pegava E fiquei feliz Então é isso Muito obrigado E um abraço Tchau 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 E aí